Oi, essa semana já começou meio esquisita, porque eu fui no psicólogo, a psicóloga, eu não gostei muito porque, sei lá, parece que ela não acredita no que eu falo pra ela, é a impressão que eu tenho. Pai, você atende? Gente, é a impressão que eu tenho, que ela meio que, sabe, sei lá, muito esquisito. Esquisito, essa semana meu tio que tem Alzheimer faleceu, então, dele foi hoje também. Ai, gente, minha tia tá tão triste. A vida dela era cercada, era em função dele, cuidava, dava comida na boca, tratava como se fosse um bebê de um mês, sabe, não desgrudava nem um minuto, ficou tão abatida. Eu sei que foi melhor, mas ter visto ela daquele estado, sabe, chorando, falando pra todas as pessoas. Eu fiz tudo o que eu podia e realmente ela fez muito mais do que ela podia, foi além do que ela podia. Tem gente que, ai, ai, a gente tem que valorizar muito, muito, muito. Eu vou tentar marcar com ela, vou até a casa dela, não essa semana, né, mas em breve. E vou, como ela gosta muito de trabalhos manuais, vou pintar um pano de prato, ela vai me ensinar a pintar, fazer companhia pra ela, né, preencher, começar a preencher o... o tempo dela que ela tinha com o meu tio, de cuidar do meu tio, com outras coisas, né, pra ela não estar em depressão. Agora ela tem que cuidar dela. É complicado. Muito. A única certeza que a gente tem na vida é que, quando nasce, é que um dia vai morrer, né? Eu não lido bem com perdas. Mas Deus prepara, né? A gente tava doente há muito tempo. Depois eu vou colocar uma música junto com esse vídeo que eu tô fazendo. Eu achei muito bonita que o padre, que tava lá, cantou. Vou perguntar pra minha mãe. Uma música linda. Eu quero sair dessa doença logo. Porque a vida é muito curta, não é, gente? Eu acho que eu tô falando. Aí ela falou assim... Eu amo ele, eu fiz tudo, eu amava ele, eu amo ele. Realmente ela amava ele Amava ele Porque muitas mulheres Não iam aguentar Passar Porque ele passou O nível de Alzheimer Dele foi Foi o Até o último Nível que não saia mais da cama Então João Castandelli Esportista Corredor de maratona Pai de dois filhos Neto E um bisneto Complicado Complicado